Olá! Na tarde de ontem, ocorreu no plenário a primeira reunião extraordinária dos vereadores. Toda a pauta era de projetos que concedem reajuste salarial aos funcionários públicos municipais. A reunião contou com a presença dos 13 parlamentares. Dr. André e Edinho do Ferro Velho participaram por videoconferência. Ao todo, foi votado em primeiro turno oito projetos de autoria do Poder Executivo que concede revisão geral anual e aumento real aos servidores da Prefeitura de várias categorias, reajustando em 6,97% seus vencimentos. De autoria da mesa diretora da Câmara, foi votado o reajuste de 7,71% para os servidores do Legislativo. As nove proposições foram aprovadas por todos os vereadores. Na próxima terça-feira, 12 de março, será realizada duas reuniões. Às nove da manhã, teremos a leitura do relatório final da CPI dos Honorários e, às seis horas da tarde, a reunião ordinária dos vereadores. Até logo! Tchau! 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 Tchau!